Música Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição está sendo gravada no dia 30 de julho, que é uma terça-feira. Nesta edição a gente vai tratar de dois assuntos, Estados Unidos e Venezuela. Naturalmente há outros importantíssimos assuntos no cenário mundial, mas a gente escolheu priorizar esses dois por razões óbvias. No caso da Venezuela, houve eleições presidenciais no domingo, dia 28 de julho. Lá na Venezuela as eleições são presidenciais. Há eleições parlamentares, há eleições para governos estaduais e municipais, mas ocorrem em momentos diferentes. As eleições transcorreram de forma muito ordeira e pacífica, como disse a nota de várias chancelarias, inclusive a nossa. Na meia-noite, entre domingo, dia 28, e segunda-feira, dia 29 de julho, o CNE, que é o Tribunal Superior Eleitoral deles, com a diferença de que lá na Venezuela é um poder que tem o mesmo status do legislativo, do executivo, o TSE deles, o Poder Eleitoral, informou o resultado. O CNE informou, em primeiro lugar, que houve 59% de participação, ou seja, teve 41% de abstenção. É uma abstenção alta. Historicamente, a abstenção oscilou entre 20%, que foi o que houve nas eleições de 2012, 2013, 2018, e 44%, que é o que houve na eleição de 2000. As razões da abstenção são as de sempre. Tem as razões que a gente encontra aqui também no Brasil, para ter uma abstenção muito alta, cerca de 30 milhões de brasileiros e brasileiras não comparecem para votar, ainda que tenham o direito de fazê-lo. Tem aqueles que tomam a decisão política de não ir. Na Venezuela é muito conhecido o hábito, por exemplo, de eleitores chavistas, que, inconformes com alguma coisa, decidem não ir votar, ao invés de ir votar no candidato oposto. E vice-versa. Tem eleitores que sempre votam na oposição, mas quando não estão identificados com aquele candidato ou aquela candidata, decidem não ir. E, óbvio, nesta eleição também pesou muito a migração. Tem uma quantidade muito grande de venezuelanos, que, devido à situação econômica e social do país, migrou e quem mora fora tem mais dificuldades, evidentemente, de exercer o direito ao voto, que na Venezuela é facultativo. É bom lembrar. Para quem está acompanhando esse programa aqui no Brasil, é uma diferença muito importante. O CNE informou, em segundo lugar, que havia conseguido totalizar 80% das urnas. Isso, em si mesmo, não é uma novidade. Em geral, em outras eleições, o CNE informou o primeiro resultado entre 11 da noite e, às vezes, 3, 4 da manhã do dia seguinte. A novidade é o motivo pelo qual houve essa demora. Segundo o CNE, houve sabotagem na transmissão dos dados. A sabotagem está sendo investigada pela Procuradoria da Venezuela. Há suspeitas e indícios de que teria partido de um determinado país. Enfim, há uma investigação que está em curso, mas foi isso o motivo que o CNE deu para o atraso de uma hora, porque o anúncio foi feito por volta da meia-noite e, quando costumeiramente, era feito por volta das 11. É que nós, aqui no Brasil, estamos acostumados com uma situação diferente. Encerra a votação e tem institutos privados que saem divulgando o resultado de boca diurna, que muita gente acredita que é quase o resultado de verdade. Na Venezuela, isso é proibido. Então, existe um hiato entre o encerramento e aquele momento em que o órgão responsável pela apuração divulga o resultado oficial. É uma escolha que, na minha opinião, é bem sábia que eles adotam. Vale lembrar que o CNE informou também, em terceiro lugar, que com 80% dos votos no seu primeiro boletim, eles consideravam que já era possível informar quem era o ganhador das eleições. Havia uma tendência, na opinião deles, irreversível, que permitia afirmar com segurança quem havia ganho às eleições. Vale dizer que a eleição na Venezuela é em primeiro turno. Portanto, quando tem dois candidatos disputando e tá pau a pau, seguramente, com 80% dos votos, não tem como projetar o vitorioso. Acontece que, nesta eleição de 2024, havia, se não me falha a memória, oito candidatos disputando. Isso torna possível, sim, a depender da votação dos outros, que haja uma diferença que não é possível de reverter em favor de quem está em primeiro lugar. E foi isso que o CNE fez. Ele considerou possível projetar o resultado e informou a vitória de Nicolás Maduro, com 51,2% dos votos, ou seja, 5 milhões, 150 mil e 92 votos. É bom dizer que o total do eleitorado que tem o direito de votar na Venezuela é um pouco maior que 20 milhões. dos que compareceram, como a gente já deixou claro, nós estamos falando de pouco mais de 12 milhões. Desse pouco mais de 12 milhões, tirando aqueles votos que foram nulos, etc., entre os votos válidos, o Nicolás Maduro teve 51,2% dos votos. Maduro foi eleito a primeira vez em 2013. Por acaso, eu estava lá na época, eu era secretário executivo do Foro de São Paulo e acompanhei não só a campanha, como a eleição, como a tensa madrugada em que se anunciou a vitória do Maduro pela primeira vez em 2013, quando ele teve 50,6% dos votos. Menos que agora, percentualmente, mais do que agora em números absolutos. Naquela ocasião, em 2013, o Maduro teve 7,586,251 votos. E agora, como eu já disse, ele teve 5,150,000 votos. Ou seja, houve uma queda de cerca de 2 milhões e várias centenas de milhares de votos entre 2013 e agora. Parte do antigo eleitorado de Maduro, pessoas que haviam votado no Maduro em 2013, parte migrou, parte não foi votar e pode ser que parte tenha votado em outras candidaturas. Mas, mesmo assim, ele foi vitorioso com um percentual um pouquinho maior, quase nada, mas um pouquinho maior do que o percentual que ele teve em 2013. Entre 2013 e 2024, ele também foi reeleito em 2018. Naquela ocasião, ele teve 67% dos votos, mas o número de eleitores foi de 6,190,612 votos. Ou seja, incontestavelmente, em comparação com 2018, está certo? A votação percentual do Maduro caiu significativamente. O que confirma o óbvio, né, pessoal? Tem uma crise econômica e social na Venezuela e parte da população venezuelana responsabiliza o governo e seu presidente por isso. Vale lembrar que parte desta crise tem a ver com as sanções que a Venezuela vem sofrendo, especialmente da parte, mas não só, dos Estados Unidos, o que causa um efeito muito duro na situação venezuelana. Estava conversando um dia desses com um companheiro que dizia que a responsabilidade principal dos problemas é dos que administram a economia venezuelana. Certamente, quem administra sempre tem responsabilidade, mas até mesmo um ex-presidente dos Estados Unidos reconheceu o dano gravíssimo causado à Venezuela e ao seu povo pelas sanções. Seja como for, a vitória de Maduro em 2024 não é um ponto fora da curva. Desde 1998, houve pelo menos 23 eleições na Venezuela, quase que uma por ano. Em 26 anos, 23 eleições de larga escala. O PSUV perdeu algumas, perdeu pelo menos duas eleições muito importantes, o referendo constitucional e uma eleição legislativa, que inclusive colocou o governo em condição de minoria na Assembleia Nacional. Mas nas sete eleições presidenciais que ocorreram desde então, o PSUV ganhou todas. Com Chaves, teve 56% dos votos válidos em 98, 59% dos votos válidos em 2000, 62% dos votos válidos em 2006 e 54% dos votos válidos em 2012. E com Maduro, como a gente já disse, ele teve 50% em 2013, 67% em 2018 e 51% em 2024. Obviamente, parte da oposição não reconheceu o resultado anunciado pelo CNE, pelo TSE deles. Isso era uma bola cantada. Antes mesmo da eleição, essa mesma parte da oposição que agora não está reconhecendo o resultado, já havia se recusado a assinar um compromisso, que foi assinado pelas demais candidaturas, um compromisso de respeitar o resultado. Então, o que eles estão fazendo agora, eles já cantaram a bola que iam fazer. E na véspera da eleição, essa mesma parte da oposição que agora não está reconhecendo o resultado, já estava falando em fraude. E depois da eleição, essa parte da oposição está dizendo que ganhou, ganhou por 70% dos votos e que o seu candidato é que é o verdadeiro novo presidente da Venezuela. Isso lembra um pouco a história do autoproclamado Guaidó. Essa parte da oposição não se limita, óbvio, a denunciar o resultado. Também está estimulando a violência. Nós temos lá na Venezuela um grupo de companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que foi acompanhar e quando estava regressando para o aeroporto foi impedido e teve que voltar, está certo, para os seus hotéis, porque a extrema direita estava bloqueando ruas e inclusive usando armas de fogo. É bom que se diga isso muito claramente, usando armas de fogo. Sobre isso, então, ninguém deve ter dúvida. Essa parte da oposição é fascista, não é democrática. Evidentemente, tem outros setores da oposição e tem outros tipos de reclamação e, nesse caso, caberá ao CNE, ao TSE deles, acolher e responder as reclamações e os recursos que aparecerem. Agora, por tudo que vimos até hoje e por tudo que sabemos, o processo eleitoral venezuelano é bastante seguro. No passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, cujo nome é também de um centro internacional que acompanha regularmente eleições, apontou o processo eleitoral venezuelano como um dos mais seguros do mundo. E, nessa eleição, os observadores internacionais confirmaram isso mais uma vez. Por exemplo, vejam a nota da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que foi divulgada publicamente no dia de hoje. E quem quiser mais detalhes sobre como funciona esse sistema eleitoral, vá, por favor, no site da Fundação Perseu Abramo, onde publicamos hoje também um artigo detalhando como funciona o processo. É bom lembrar que, quando o Chávez foi eleito presidente a primeira vez, o processo eleitoral era muito diferente. Você tinha, na Venezuela, a ausência de coisas básicas, como lista de eleitores. Os eleitores votavam colocando uma tinta no dedo, indelével, que devia durar um, dois dias para eles não repetirem o voto, está certo? Não havia sistema de votação digital, não havia uma série de medidas de segurança, que hoje existem, né? Hoje existem graças ao processo bolivariano. E um dos subprodutos disso é que dobrou a participação. Você tinha 10 e agora você tem mais de 20 milhões de pessoas, e não é só por conta do crescimento demográfico que passaram a ter o direito de votar. Se o exercem ou não, é outra coisa, porque o voto é facultativo. Bom, fora da Venezuela, há posturas diferentes frente ao resultado eleitoral. Uma primeira postura foi a dos que já reconheceram o resultado. Vou citar aqui, por exemplo, os governos da Bolívia, de Cuba, da Rússia e da China. Uma segunda postura é daqueles que estão esperando a conclusão do processo. entendendo por conclusão do processo ou o encerramento da apuração e a proclamação do resultado com 100% dos votos apurados, ou o julgamento dos recursos que venham a ser apresentados. E tem aqueles também, terceira posição, que estão denunciando o resultado. É o caso do Milley, Javier Milley, presidente da Argentina, e é o caso também do Boric, que é presidente do Chile. Milley convocou as Forças Armadas da Venezuela a fazer um golpe de Estado. E o Boric disse que o resultado, a vitória do Maduro, não era crível, porque ele não conseguia acreditar no resultado. Bom, parte dessa incredulidade do Boric e de muita gente mundo afora tem a ver, na minha opinião, com o seguinte. Algumas pesquisas e a mídia diziam na véspera que a oposição ia ganhar. E era fácil acreditar que isso ia mesmo acontecer. Afinal, é muito difícil que um governo ganhe no meio de uma crise econômica e social, estimulado, inclusive, pelas sanções às quais nós já fizemos referência. Só que pesquisa não é eleição. Naturalmente, quem foi dormir tendo visto as pesquisas e acordou vendo o resultado da eleição, não precisa achar que foi fraude. Simplesmente tem que lembrar que foi dormir vendo as pesquisas e acordou vendo o resultado da apuração. Se essa pessoa for brasileira, eu recomendo que se recorde do Aécio Neves, em 2014, que tinha a certeza absoluta que ia ganhar e saiu berrando fraude. E se essa pessoa for chilena, como o Boric, deve lembrar das eleições de 1972 no Chile, quando a unidade popular conseguiu ter mais votos do que tivera nas eleições de 1970. Ou seja, é possível, sim, vencer, mesmo em condições muito difíceis. Ainda bem, né? Porque senão ia ser o crime perfeito. Você sabota um país de fora para dentro, você chantageia o povo desse país, ganha a eleição desse jeito e depois sai dizendo que isso é democracia. Ainda bem que tem países como a Venezuela, onde, apesar disso tudo, a maioria do povo não aceita se dobrar. Bom, e o PT? Bom, o Partido dos Trabalhadores soltou uma nota dizendo o seguinte, a nota saiu ontem, né? O ontem, para mim, é dia 29. Para vocês que estão assistindo, a partir de quarta-feira, pode ser que não seja ontem. No dia 29 de julho, a Executiva Nacional do PT soltou a seguinte nota. O Partido dos Trabalhadores saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos, na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas na Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Bom, naturalmente, há petistas que pensam diferente disso que a Executiva Nacional do PT soltou como nota e o governo brasileiro está na posição de aguardar a finalização do processo. Quem não está esperando absolutamente nada é a extrema-direita, que está na linha de estimular a violência. Motivo pelo qual seria muito bom que as pessoas de bem, que estão em dúvida sobre o resultado, que estão divulgando notas, dizendo que devemos esperar isso ou aquilo, também divulguem notas repudiando a violência fascista. Pois o Brasil não é o único país do mundo em que existe uma extrema-direita golpista que fala que ganhou a eleição e fala de uma fraude inexistente. O que é isso de as actas que está agitando Maria Corina Machado e a direita venezolana? Têm razón, temos que aclará-lo, porque há muita gente honesta que está pensando que é que Edmundo González ganhou as eleições porque Maria Corina Machado ha presentado, dizem, o 40% das actas firmadas por os testigos de mesa que demuestran que têm o 73% dos votos. Vamos a ver, porque isso é a enésima mentira de esta gente. O primeiro que tem que entender é como funciona o sistema electoral em Venezuela. A gente inscrita chega a sua mesa electoral, presenta seu documento de identidade, se verifica e, portanto, se lhe permite que ponga a sua huella dactilar sobre uma máquina que realmente lhe identifica como a pessoa que diz ser. Uma vez que se demuestra que é essa pessoa, passa a votar e no computador, na computadora, se lhe abrem as opções. Escoge a pessoa que quer votar. A máquina lhe pergunta se é seguro que quer votar esta pessoa. Vem a confirmar. O voto se emite, se queda inscrito na máquina, se manda ao centro de cómputo e sai un resguardo que tu agarras e o depositas á saída na urna. Ao finalizar a jornada electoral da máquina, se saca o cómputo total, se faz um acta e todos os membros da mesa e os testigos dos partidos firman ese acta com o resultado que saiu. En o 55% das mesas, o 55% por lei, vão ter que abrir as urnas, contar os votos e fazer outro acta que será a que verifique que o que a máquina disse coincide com o que han contabilizado manualmente. E essas actas se as llevan os diferentes testigos e outras se manda ao Consejo Nacional Electoral firmada por os mesmos testigos da mesa. O que está fazendo Maria Corina Machado? Está presentando, diz, o 40% das actas. En primer lugar, cuidado que sean ciertas, porque hemos visto constantemente como non a derecha venezolana, sino a derecha en todos os lugares do mundo, mienten. En España mienten en contratos, mienten en facturas, mienten en supuestas pruebas, mienten en absolutamente todo. Aqui han mentido presentando falsas firmas, pero incluso demos, por cierto, que esas 40%, ese 40% de actas fuera cierto. Demoslo, por cierto. Que algún rayo divino ha alumbrado a Maria Corina Machado e se ha hecho unha persona decente. Ese 40% de actas que ella presenta como la garantía e a prueba de que tienen el 73% e Maduro, o outro 30%, já hai máis de un 100% e, además, non conta o que hayan sacado os membros dos outros partidos da derecha. Maria Corina os olvida. E en sus cuentas ni siquera le salen. Ella parece que sí que é verdad que é a que miente porque non le sale el 100%. Da igual. O problema de fondo é que o 40% de actas, pensando que son todas ciertas, que já digo que é moito pensar, de onde son? De Latillo? De La Laguna? En España son de que? De La Moraleja? En México que son de Las Lomas? É a dizer, son de las zonas ricas dos países? Son de las zonas onde ellos sempre ganan? Donde incluso os alcaldes son suyos? É que entonces esas cuentas son falsas, Maria Corina. Porque se solamente presentas aquellas mesas donde vosotros ganáis, e habéis tenido un resultado bastante decente, 4,5 millones de votos, que al final posiblemente serán 5 millones de votos. Pero é que en outros lugares habéis perdido. Igual que en unhas mesas sois fuertes, en muchas más mesas, el chavismo é máis fuerte que vosotros. Por tanto, en el momento en que estás ocultando el otro 60% de las mesas, estás mintiendo. Estás mintiendo. Además de que en el sistema electoral venezolano lo que cuenta é o voto das máquinas. Non é o voto das atas, que as podes haber rellenado tú, e que son verificación de lo que realmente en el sistema electoral venezolano é o que cuenta. Porque é o que han decidido os venezolanos e as venezolanas. Que o voto que cuenta é o que dá a máquina. E, por tanto, querer cambiar o sistema electoral porque non te gusta é mentir. Hay que darle tempo ao Consejo Nacional Electoral a que termine o proceso. En México, Claudia Seinbaum todavía non é a candidata oficial porque teñen que terminar todo o proceso. Que reclama tempo porque hai que verificar todos os votos, teñen que llegar todas as informaciones, responderse a as quejas e reclama tempo. E hace máis de dos meses. E en Venezuela ocorre o mesmo. En el despliegue de as máquinas, ellos tardaron tempo en desplegar todas as máquinas de las mesas electorales e organizarlas. E logo viene o repliegue. Tienen que devolver esas máquinas con custodia para que non haya trampas a Caracas. E as actas tínen que llegar a Caracas. E habéis hecho guarimbas, habéis hecho lucha callejera para impedir que podran llegar as urnas aquí. E habéis hecho ataques informáticos para que se caía o sistema pudierais construir ya o relato de decir non funcionan os datos del Consejo Nacional Electoral e os datos bonos son mis actas. Lo habéis intentado e os ha salido mal porque o Consejo Nacional Electoral ha podido dar os datos. Por tanto, igual que en cualquier outro país, confiemos en o que ha dicho o Consejo Nacional Electoral. E cando se den os plazos, se verificarán os resultados correctos do sistema electoral deste país que nos vai dar a máquina onde cada voto de cada venezolano estará verificado e onde un 55% de las mesas vai ser contrastado o que dice a máquina con o voto medido en ese resguardo que les ha dado a las máquinas. E, al final, a conclusión será que, como en as outras máis de 30 elecciones, o que dice o Consejo Nacional Electoral coincide con o que dicen as máquinas auditadas e con un sistema criptográfico onde parte de la oposición tene tamén as claves e solamente se completa todo o sistema con as claves que tene a oposición. Non é posible descifrar o que hai dentro sen as claves que tene a oposición. Al final, já digo, se sabrá o que dicen as máquinas e se verificarán con o 55% de as mesas e tene todo que coincidir. Aí, entón, se verá, como sempre, que o que ha dicho o Consejo Nacional Electoral é o correcto e que o presidente Nicolás Maduro tene o 51% de os votos e Edmundo González tene o 44% e os demais partidos tene o 4,6%. Cifra decimal arriba decimal abaixo. Por tanto, non creáis as mentiras de a oposición. Demos tempo ao Consejo Nacional Electoral e non facamos caso aos mentirosos que desde o ano 98 llevan falando de fraude, desconociendo o resultado electoral e que incluso o desconocen tanto que nombraron presidente do país non ao que dixo o Consejo Nacional Electoral, sino alguém que se autoproclamou en una plaza e aí non pidieron ni papeletas ni actas ni nada. Les valió que se autoproclamara en una plaza. Esa es la derecha venezolana tan parecida a la derecha mexicana, la argentina, la española o la norteamericana. Gente de buena fé, no creza estos mentirosos. E suposto, nós vamos ouvir agora a Jana Silverman, que é professora da Universidade Federal do ABC e é integrante do DSA estadunidense. A Jana vai nos falar da situação política nos Estados Unidos da América. Jana, é contigo. Olá, Walter, companheiros e companheiras que estão assistindo a este programa. Boa tarde, porque agora é a tarde. É, só para, eu acho que semelhante à situação na Venezuela, que teve uma vitória apesar de todos os intentos de sabotagem, estamos também diante de uns fatos inéditos na história recente dos Estados Unidos. Ou seja, estamos em tempos políticos muito extraordinários no continente todo. É, só para entender a situação atual com a a Kamala Harris assumindo a candidatura de fato por parte do Partido Demócrata. Também é importante relembrar o contexto atual desses fatos inéditos. Primeiro, tivemos nem dois meses atrás a condenação pela primeira vez de um ex-presidente por crimes de fraude eleitoral e soborno. Tivemos aquela pré-candidatura do Biden aos 81 anos, o candidato mais velho que na história recente. Tivemos, obviamente, vale a pena lembrar o atentado contra o Trump no estado de Pensilvânia no dia 13 desse mês e agora essa saída do Biden da contenda eleitoral, que foi a primeira vez desde 1968 que um candidato à presidência que já entrou no processo das eleições primárias decidiu optar por sair e esse candidato em 1968 foi o ex-presidente Lyndon Johnson que a gente poderíamos lembrar foi no contexto de protestas massivas contra a guerra no Vietnã. Então, estamos nessa situação que Câmara de fato já foi substituído por mais que isso não foi referendado oficialmente ou democraticamente por parte do partido. Ela está sendo colocada como uma novidade política obviamente não só por sua idade apenas um jovenzinho de 59 anos mas também por ser mulher e uma mulher não branca ou seja de descendente afro-americano e também da Ásia. Então, como podemos entender a situação atual ou seja e como esses novos fatos estão influenciando o processo eleitoral nos Estados Unidos. Primeiro é importante lembrar como funcionam as regras do jogo nas eleições presidenciais nos Estados Unidos que são bastante diferentes do que as regras eleitorais e regras quantidades no Brasil. Temos mais importante lembrar sempre que o presidente não ganha com o voto popular. Temos aquele sistema do colégio eleitoral que foi consagrado na Constituição dos Estados Unidos que foi ratificado em 1783 ou seja uma antiguidade que basicamente em vez de um eleitor americano elege diretamente o presidente essa pessoa elege um delegado representando um determinado partido por Estado e o número e o partido que ganha o maior número de delegados leva todos os delegados de determinado Estado e basicamente para ganhar as eleições norte-americanas por presidência um candidato precisa mais ou menos em torno de eu acho que são 300 e pouco de delegados então isso é importante lembrar quando estamos olhando as pesquisas porque efetivamente dado esse sistema indireto de votação as pesquisas que estão olhando apenas o voto nacional o voto popular não nos vá uma indicativa tão precisa se não olhamos a votação indicadores de votação no que se chama dos Estados Pendulo o swing states que normalmente tem um número quase igual de eleitores de partido demócrata e partido republicano e aí já vai determinar quem leva essa quantidade de votos todos para aqueles Estados vamos falar um pouco mais sobre isso pela frente outra coisa parecida à Venezuela o voto também é facultativo nos Estados Unidos e é muito difícil tem vários obstáculos para os eleitores efetivamente votem vamos lembrar o dia das eleições não é um domingo um sábado o dia que normalmente são de folga para a maioria dos trabalhadores se não uma terça-feira e não existe nenhuma lei federal que permite que os trabalhadores saiam dos seus empregos com remuneração para irem votar e votar o trabalho houve algumas melhoras para em termos acesso ao voto é uma novidades que foram criadas na época da pandemia nas eleições de 2020 de permitir votos por correio antecipados mas isso também está sendo bloqueado principalmente nas câmaras legislativas dos estados mais conservadores outro tema para sempre lembrar que atinge bastante a questão do direito ao voto nos estados unidos é o fato que quase uma maioria dos estados não permite que as pessoas que estão dentro do sistema carcerário ou mesmo em saída condicional possam votar e sabemos também que as pessoas nessa condição nos estados unidos são desproporcionalmente pessoas de cor ou seja latinos e afro-americanos que principalmente formam mais a base do partido democrata então todo isso dito vamos analisar agora um pouco o estado das candidaturas dos dois partidos primeiro a candidatura do Trump que já foi nomeado oficialmente como candidato para o partido republicano na convenção do partido faz umas duas semanas mais ou menos atrás interessantemente a base eleitoral a intenção de voto para ele é relativamente estável não sendo atendido negativamente de maneira significativa por causa da condenação jurídica e nem tão positivamente como um voto de simpatia em torno do momento duas semanas atrás com relação ao atentado na Pensilvânia é uma base bem consolidada que é bem muito composto para pessoas da classe trabalhadora branco e homens em particular e pessoas que tendem a ser mais na região do sul e centro-oeste do país no meio do país enfim mas ele eu acho que tem um certo ele está tentando usar essa imagem essa marter desse sistema o sistema eleitoral o sistema democrático dos Estados Unidos via essa questão do atentado e dado isso é muito difícil que o Partido Demócrata uma das principais críticas do Trump é o fato que ele não respeita as instituições democráticas dos Estados Unidos obviamente esse é um fato porque olhamos o papel dele diretamente na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro em 2021 mas agora tem menos digamos jogo de cintura para seguir batendo nessa tecla já que Trump se posiciona de uma maneira eu diria efetiva como vítima desse sistema e não alguém que está ativamente tentando derrubar também ele tentou apresentar um cara um pouco mais paz e amor dentro da convenção do partido escolheu também um candidato para vice com uma cara nova jovem que vem de uma origem bastante humilde de um país de um estado importante para as eleições do estado de Ohio mas eu acho que enfim esse candidato a vice o J.D. Vance isso poderia ser um tio de pé dependendo como no transcurso da campanha porque alguém que politicamente é muito inexperiente ele só leva dois anos como senador ele não tem digamos muito pouquíssima experiência por exemplo na questão da política externa e também está visto como uma pessoa um pouco uma comelião político porque por mais que agora é um defensor ferraz do Trump só quatro cinco anos atrás ele publicamente mostrou bastante críticas e foi parte desse grupo dos republicanos do never trumpers mas minha teoria que ele foi escolhido basicamente não necessariamente por sua política sua capacidade política mas por fato que ele é muito ligado a grandes figuras do Vale de Silícia que doam milhões e até quem sabe quantos vão doar mas estamos falando de figuras como Elon Musk do famoso X Twitter e Peter Thiel que também é um grande empresário no mundo dos startups e do TI enfim então eu acho que lembrando também que nos Estados Unidos nós não temos um fundo eleitoral público para campanhas eu acho que o Trump está usando o J.D. Vance como um ponte para esse ponte de financiamento bom pelo lado do partido demócrata obviamente a escolha da Câmara Harris produziu um aumento na empolgação da base do partido só o fato de nos próximos 24 horas depois do anúncio de Biden sair da campanha e ela entrar ele dando um avalo a ela eu acho que o partido recaudou algo em torno de 81 milhões de dólares em doações porque realmente o Biden depois daquela aquele debate que ele teve uma performance desastroso as pessoas realmente o público em geral entenderam que ele não tinha uma candidatura mais viável para questões de saúde e não foi nem a questão de etarismo eu acho que já com 81 anos é hora de passar o bastão né então o fato do Kamala ser alguém mais jovem com mais vigor já deu essa impressão positiva mas eu acho que agora é momento já que passou um pouco dessa empolgação inicial que eu acho que é uma coisa até saudável é importante olhar realmente como é ela no sentido político né mas antes também lembrar que ela foi escolhida de maneira bastante antidemocrática ou seja não foi isso não entrou no processo de escolha por parte de electores não entrou nem sequer para ser considerado na própria convenção do partido que vai acontecer daqui a um par de semanas foi nomeado a dedo por o próprio Biden e também pelos grandes doadores do partido democrático mostrando mais uma vez como o influência do dinheiro dinheiro privado nas campanhas políticas realmente uma questão absolutamente fatal pela democracia bom lembrando quem é Kamala Kamala Harris ela fez sua carreira política como procuradora geral do estado de Califórnia e ela por mais que ela tenha uma projeção com alguém mais progressista para Califórnia ser um estado progressista ela foi criticada publicamente muitas vezes por movimento negro por movimento dos direitos pelo direito dos migrantes por ser ter duro contra crime em certos sentidos ou seja para penas mais altas por pessoas condenadas por várias razões ela entrou na pré-campanha pela presidência em 2020 e ela naquele momento vamos lembrar que foi uma campanha onde houve muito mais o partido democrático estava sendo muito mais empurrado para a esquerda devido a pré-candidatura do Bernie Sanders que teve bastante acolhida ela em essa campanha a Câmara se declarou a favor do direito à saúde pública porque a saúde pública não existe sistema de saúde pública nos Estados Unidos não é sempre importante lembrar também se declarou a políticas ambientais mais abrangentes que é o que a gente chama do Green New Deal mas é nesse contexto sua posição precisamente sobre essa questão de estar a favor de ampliar o sistema carcerário fez que ela perdeu perdeu o pique nessa campanha e saiu em apoio no primeiro momento a Biden então essas políticas com respeito à política doméstica dela não tem mudado de maneira significativa nos últimos anos quando ela como vice em política externa eu acho que ela é um pouco inédita é um pouco uma questão em branco ela pareceu bastante inexperiente ela enfim foi nomeado em 2021 que ela ia se cuidar do tema de migração que é um tema muito importante talvez um dos temas mais importantes nessa eleição mas ela não conseguiu articular uma política eficaz e coerente sobre esse tema ela fez várias visitas aos países da América Central mas no final não conseguiu aprovar nenhuma política para ajudar os países da América Central e o México melhorar suas condições econômicas sociais para que não haja necessidade de tanta gente sair do país em busca de uma melhor vida nos Estados Unidos ela sempre tem manifestado a favor do apoio militar para a Ucrânia e ela também já se posicionou muito claramente a favor dos Estados Unidos ajudar quase incondicionalmente o Israel e esse vai ser um tema muito candente por quê? porque temos a grande maioria uma super maioria dos jovens dos Estados Unidos das pessoas que se consideram mais progressistas está contra a atuação dos Estados Unidos em relação a esse apoio massivo incondicional ao governo de Netanyahu isso colui com esse genocídio que está acontecendo hoje em dia em Gaza e principalmente também vale a pena lembrar que um dos Estados pêndulos mais importantes que vai talvez definir o resultado da eleição como um todo é o Estado de Michigan Michigan tem a maior comunidade de pessoas de descendência árabe e descendência palestina em particular no país inteiro vamos lembrar que um dos meses atrás houve um movimento que vem da esquerda dos Estados Unidos incluindo minha organização no DSA e também junto com a comunidade árabe para pessoas votarem contra Biden como voto de protesto um protesto especificamente contra sua política tão prosionista e essa votação foi bastante expressiva mas quase um milhão de pessoas votaram por opção de protesta o que a gente chamava de on committee em vez de votar por Biden nas primárias e a Câmara se mostrando totalmente na mesma linha do Biden eu acho que vai significar não vai digamos estimular esse voto massivo dos jovens e das pessoas mais progressistas se ela não muda efetivamente de posição nesse tema particular e tudo indica que ela não vai mudar ela já fez uma reunião com Netanyahu na semana passada ele fez esse passeio por Washington ela já se declarou amiga incondicional do Israel só que fez algumas outras matices mostrando um pouco mais humanizando um pouco mais o dor dos palestinos mas no fundo sua política parece igual e por isso ela basta lembrar que ela não tem uma e nunca teve desde que ela entrou como vice o digamos uma opinião muito favorável dentro da opinião pública nos Estados Unidos uma pesquisa do dia 27 desse mês só 38,5% da população norte-americana tem uma opinião favorável da Câmara com 52% com opinião desfavorável ou seja isso foi depois ela entrar já como precandidata já falando de pesquisas importante conseguir olhar a pesquisa mais recente está dando um empate virtual entre as duas candidaturas 48% para a Câmara 47% por Trump mostrando que realmente não existe muito mais um centro político existe muito poucos eleitores já que não existem muito poucos indecisos hoje em dia nos Estados Unidos mas o mais importante é a questão das pesquisas nos estados pêndulos os swing states e segundo as últimas pesquisas também dessa semana Trump segue ganhando a Câmara fora da margem do erro nos estados de Arizona e Georgia uma diferente de 5 e 4 pontos respectivamente então um empate técnico atual em Michigan e Pennsylvania então já para terminar o que tudo isso significa para o Brasil para a América Latina obviamente uma vitória para Trump em um nível simbólico para o Brasil e para o mundo inteiro seria um desastre por estimular ainda mais o crescimento da extrema direita para ter um carro-chefe de novo mas também é importante lembrar que talvez não precisamos entrar tanto no fã-clube da Câmara ainda ela não representa totalmente uma opção progressista principalmente na questão da política externa que ela obviamente todo o sinal é que ela vai continuar essa nova guerra fria que se está dando entre os blocos geopolíticos e os Estados Unidos e a União Europeia por um lado e a China e a Rússia no outro e vai digamos atrapalhar o máximo possível essa possibilidade de países como o Brasil liderar um novo movimento para ampliar a multipolaridade no mundo então eu acho que e por isso eu acho que vai ser muito difícil por questão de nossa estrutura partidária criar um frente amplo antifascista como vimos na França por parte da esquerda norte-americana esquerda socialista sociodemocrata ainda é muito pequena mas achamos tentamos nos posicionar para empurrar a candidatura a câmara a esquerda o máximo possível já que é nosso mal menor muito obrigado muito bem então ficamos aqui terminando mais essa edição da Janela Internacional e na próxima semana viremos com mais notícias a a a a a a Legenda Adriana Zanotto